Se eu te falar que com 3 centavos apenas você pode concorrer a dois filhotes de colheiros aqui da minha genética que só tá saindo filhote luxo e ganhar muitos prêmios em dinheiro. Eu falei 3 centavos só. Galera, eu vou deixar o link aqui embaixo. Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui falando sobre fêmeas que não aprontam, que é o mais comum, né? Todo tempo eu recebo mensagem de criadores falando Felipe, minha fêmea não entra no ninho. É o mais clássico, a fêmea que não entra no ninho. Então vamos resolver esse hoje. Eu tenho uma fêmea aqui, que é essa baianinha aqui. Que é igual o Silvio Santos aqui, ó. Ei, oi! Eu tenho uma fêmea aqui, que é essa baianinha aqui. Não é minha, na verdade. É de um amigo. Ele falou o seguinte, Felipe, eu já falei pra vocês uma vez que quando o cara fala que a fêmea faz algo, ele tem que provar que essa fêmea faz algo. Ele falou assim, Felipe, eu tenho uma fêmea aqui muito boa de baiano. Se você quiser, tu pode levar e testar. O que é que eu fiz? Eu trouxe e testei. Só que tem aquele probleminha do ninho. Igual eu falei aí, muitos amigos ficam falando aí que a fêmea não entra no ninho. Que a fêmea, o cara bota um ninho, bota outro, que eu já falei pra você, né? Que quando uma fêmea não entra no ninho, pra quê? Você botar dois, pra ela poder escolher o ninho. Mas às vezes, mesmo você colocando dois ninhos, a fêmea não entra em nenhum dos dois. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer essa fêmea, dar um sinal pra gente da onde que é esse ninho. Então a gente vai aqui analisar hoje o que a fêmea gosta. E analisando o que a fêmea gosta, a gente vai chegar no que a fêmea quer. Tá entendendo? Então vem comigo nesse vídeo, que o vídeo de hoje tá top demais, hein? Deixa aquele likezão da humildade, que eu sei que tá fechamento, meu irmão. Tu ajuda pra caramba esse canal. Se inscreve no canal, você que tá caindo de paraquedas aqui agora. Não sabe nem o que que é isso aqui. Aqui é o lugar onde com humildade eu venho trazer conhecimento pra vocês aí. Pra vocês terem mais resultados, meu amigo. Muita gente tendo resultado na criação através dos meus manejos. Seja muito bem-vindo e já se inscreve. Como eu disse aí, antes eu falava pra vocês o quê? Bota dois ninhos pra fêmea escolher. A fêmea não entrou, bota outro ninho, bota outro ninho. Mas tem... Cara, eu sou muito observador. Eu chego aqui dentro do criatório e eu já falei pra vocês que eu fico às vezes 30 minutos, 30 horas não, 30 minutos, uma hora aqui, vendo os pássaros, vendo a reação deles, como que eles estão reagindo. Como eu tenho uma fêmea aqui pra testar... Ah, Felipe, tá fora da temporada, mas o cara falou pra testar. Mas, tipo assim, ele não me falou nada dessa fêmea. Então eu tenho que descobrir sobre essa fêmea. Às vezes você tem uma fêmea que você ainda tá no período de descoberta. Porque, tipo assim, quando você pega a virada de chave da fêmea, tu tira filhote e tá doidado, mano. Uma cara, parece que tá crescendo capim. E assim, ele não me falou nada dessa fêmea. Então eu tenho que descobrir ela. Às vezes você tem uma fêmea que você não sabe nada dela. Porque quando você aprende dessa fêmea, meu irmão, tu tira filhote que você não tem mais espaço dentro de casa. Sai muito filhote quando você pega a pegada da fêmea. E como eu falei, eu não sei ainda. Eu já coloquei ela na estrusada, tá comendo estrusada. Já coloquei ela no meu padrão de gaiola e já tá dentro do meu manejo. Tá comendo farinhada, tá comendo estrusada, tá no meu manejo. Só que tem uma coisa aqui diferente, ó. Essas aqui são as minhas filhotas. Todas elas estão com ninho. Porque elas aprendem, desde cedo, a gostar desse ninho. A gostar da posição do ninho. E o que eu fiz, então, com essa fêmea? Eu tirei o ninho dela. O macete pra você aprontar a sua fêmea de vez mesmo é você tirar o ninho da sua fêmea. Felipe, me explica essa maluquice. Que papo é esse que pra minha fêmea aprontar eu tenho que tirar o ninho? Porque o certo é botar o ninho pra fêmea aprontar. O que você tá me falando pra tirar o ninho? Vai entender agora, ó. O que eu fiz? Tu já percebeu que às vezes você coloca o ninho num cantinho aqui, tu coloca dois ninhos, três ninhos, dez ninhos dentro da gaiola. Aí tu bota a palhinha pra fêmea e o que a fêmea faz? Vai pra um outro canto da gaiola e fica ninhando, puxando o rabo, puxando pena, ninhando pra caramba ali no canto. Então o que eu comecei a fazer? Em vez de eu colocar um ninho pra fêmea pra poder descobrir como que ela gosta, que eu tenho vários tipos de ninho, ó. Tem desse aqui, tem desse aqui. Tem assim. Tem assim. Todos os ninhos aqui das temporadas que vão passando eu vou guardando. porque sempre adianta de alguma coisa. Sempre tem uma fêmea tralhuda que gosta. Assim calcinha gostava de um ninho que tava caindo aos pedaços, só com uma linha segurando e ela só plantava naquele ninho. Ó. Ninho diferente aqui, ó. Diferente também, ó. Eu tenho vários tipos de ninho totalmente diferentes um do outro. O que eu fiz? Coloquei só a palhinha aqui. Deixa eu dar uma viradinha pra ali pra vocês darem uma olhada melhor. Coloquei só a palhinha aqui. Por que isso? Porque ela vai pegar essa palha, ela vai foguear. Ela vai pegar essa palha e ela vai ficar puxando essa palha. Vai ficar fogosa. E ela vai escolher o cantinho que ela quer aprontar. Tá entendendo isso? Você vai botar a palhinha pra tua fêmea. Eu coloquei a palha pra ela. E tô dando a opção dela me apontar onde ela quer o ninho. Assim fica muito mais fácil. Por que, ó. Você vê, as minhas gaiolas não seguem padrão, cara. É quem manda que são elas. Não sou eu, não. Tem criador que fala assim. Não, o pássaro tem que seguir meu ritmo. Tem que seguir minha alimentação. Tem que seguir meu manejo. Não. Eu sigo elas. Elas que mandam aqui, ó. Se você ver essa fêmea aqui, o ninho tá lá atrás. Essa aqui já tem tampa ninho. O ninho tá lá atrás. Ó, essa aqui o ninho já tá um pouquinho do lado. Então, cada ninho aqui é diferente. Não tem um padrão. Eu sigo que elas gostam. Outra coisa. Eu já falei pra vocês aqui que o coleiro, quando é experiente, ele incide. Tipo assim, você tem um coleirinha experiente na gala, né? Não é aquele pássaro que você ainda vai ver se é legal ou não. Tô falando um pássaro experiente. Profissional. O cara é profissional dos Paranauê. Quando o pássaro é profissional, ele ensina a fêmea. A mesma fêmea sendo uma pré-zona da reprodução. Não sabendo nada. Ele vai ficar incentivando ela. Na natureza, é o coleiro que escolhe o lugar que vai ser colocado o ninho. Vocês lembram que eu falei pra vocês que o pássaro, ele fica cantando num lugar. Ele vai escolher um local, um território. Ele vai ficar cantando ali, protegendo aquele território. E a fêmea vai ser atrada pelo canto dele. Então, a fêmea vem até o território dele. Então, foi ele que escolheu o prego. Foi ele que escolheu o local do ninho, onde ele quer reproduzir. O que você pode fazer? Você pode pegar aí. Isso é pra fêmeas. O maior problema de todos, igual eu falei, é a fêmea que não entra no ninho, fêmea que não aceita o ninho, fêmea que não coloca ovo dentro do ninho. Hoje a gente vai resolver isso. O coleiro, eu já falei pra vocês também, que o pássaro macho, ele tem um instinto muito forte de paternidade. Então, ele acaba, tipo assim, sendo mais cuidadoso do que a própria fêmea. Às vezes a fêmea vem cheia de detalhes e o coleiro vem cheio de mimo, dando papinha, dando comidinha ali no biquinho da fêmea. Ele briga com a fêmea e vai poder tratar do filhote. Então, ele tem um instinto mais forte, sabe? Por território e tudo isso. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma galhada de escape. Já falei isso aqui pra vocês. Galhada de escape. É uma galhada vazia no meio, a galhada da fêmea aqui e a galhada do macho aqui. Você vai colocar bastante palha. Irmão, vou pegar palha aqui pra mostrar pra vocês. Bastante palha, né? Ih! Tá cheio de palha já, Felipe. Não pode ser mão de vaca, ó. Bastante palha. É isso aqui, ó. Não posso nem botar aqui, porque aqui as tralhudas estão aqui, ó. Bota aqui. Isso aqui é bastante palha, ó. Coloca aqui. Coloca na lateral. Pode colocar no fundo da gaiola. Isso aqui é bastante palha. Você vai fazer isso em todas as gaiolas. Você vai fazer isso nas três gaiolas. Na escape, na dele e na dela. E ele vai direcionar ela pro lugar que ele quer aprontar. Ele vai pegar um cantinho dessas gaiolas e vai começar a puxar o rabinho ali. Vai começar a ninhar. E é nesse lugar que ele vai incentivar ela a reproduzir. Aí, o que você vai fazer? Tu vai pegar um ninho que ele gosta. Por exemplo, esses ninhos assim, mais pequenininhos, são que os pássaros machos mais gostam de foguear. Então, tu vai pegar um ninho no gosto dele. Porque ele vai incentivar a fêmea a entrar nesse ninho. Então, você vai pegar um ninho no gosto dele. Tu não vai pegar nem um muito pequeno, nem um muito grande. Tu vai pegar um médiozinho no gosto do pássaro. Aí, você vai colocar pra ele no cantinho que ele tava ninhando. E ali, ele vai incentivar essa fêmea. Ele vai ficar ninhando, vai ficar ninhando. Mas, cara, o pássaro tem que tá fogoso. Tu não vai pegar um bicho que tá choco, frio, pra incentivar. Ele vai desanimar a fêmea. Ele tem que tá prontão. Tem que tá firme. Já falei isso em vários vídeos, que o pássaro pra galar tem que tá firme. Não adianta você ficar forçando. Não adianta você ficar tentando, que não vai, mano. Pode até galar, mas a conta depois vem. Botou o ninhozinho, ele vai começar a ninhar. Mano, o pássaro, ele incentiva a fêmea. Ele quer reproduzir. Então, ele vai incentivar a fêmea. Ele vai ficar ninhando. Ele vai ficar... Quem, 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 quem? Dando aqueles piadinhos de ratinho, quem, 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 girando. Vai ficar passando feromônia aqui, que ele vai ficar rachando a croaca aqui. A fêmea vai ficar sendo atraída por isso. E com tanto material assim, ela vai ficar incentivada a vir. Um momento, aquele ditado, né? Água mó e pedra dura. Tanto bate até que fura. Um momento ela vai ceder. Ah, Felipe, já tô muito tempo fazendo isso e mesmo assim a fêmea não aprontou. O que que eu faço? Manejo de saudade. Qual o único canal do YouTube que falou do manejo de saudade? Aqui, criatório Caio Ava. O que que eu manejo de saudade? Tua fêmea não tá aprontando pro pássaro dentro da gaiola. O que que tu vai fazer? Tu vai pegar esse colheiro, vai tirar da gaiola com ela ali ou do lado dela ou do ambiente que ela tá. Vai botar as palhinhas tudinho. Tu já sabe que a tua fêmea tá querendo aprontar, mas não tá aprontando. Tu vai pegar esse colheiro, vai dar um passeio, irmão. Vai bater nos visões entraídos, sobe no morro, sobe, vai no mato. Fogueia esse pássaro longe. Quando ele voltar, irmão, na... Cara, isso é muito tiriqued, irmão. É muito certo, cara. Quando ele voltar, quando tu pisar no teu portão, tu vai ver ele já cantando e ela machiando, cara. O manejo da saudade, mano, é paulira, mano. Sério, o manejo da saudade é sinistro, irmão. Muita fêmea pronta no manejo da saudade. Porque às vezes a tua fêmea já tá naquela monotomia de escutar sempre aquele canto. Aí o pássaro sai, ela meio que fica assim, ué, esse cara desistiu de mim? Aquele canto é pra poder atrair ela. Aí do nada, tipo assim, ué, esse cara desistiu de mim? Ué, como que é isso? Do nada ele vem. Aí bateu aquela saudadinha dele. O que que ela faz? Se arreia toda. Você vai entrar no portão, tu vai enrolar. Caraca. Mota sinistra. Tu vai entrar no portão, tu vai enrolar. Não, não. Tu vai vir direto já, ó. Já mostrando pra ela, puxando a divisória e mostrando. Ela vai se empinar e vai deixar de dar uma madeirada, irmão. Pode ter certeza. Cara, eu passei três manejos aqui. Manejo top pra você aprontar de vez a sua fêmea. E o que eu tô passando pra vocês aqui é dentro das minhas experiências, é dentro do que eu observo dos pássaros. Não é lero, lero, nem biro, biro, não. Não tô falando aqui o que eu vi em outro canal. Não tô falando aqui teoria, não. É prática e você tem resultado. Muitos criadores estão tendo resultado com os meus manejos. Eu tenho certeza que você também. Cara, 2024, você tem que tirar filhote, meu irmão. Eu me comprometo a você tirar filhote. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso aí. Sorte na vida e sucesso na criação. Que Deus te abençoe pra caramba. Pus de macaco. Um caminhão de bênçãos na sua vida. E é isso aí. Tomo junto.